Música Irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor. Dar início à primeira aula da parte da tarde. As we start our first class of the afternoon. Música Ask the workers to help bring everyone in for this next class. Música Amém? Vamos colocar de joelhos. Música Clamamos, Senhor, pelo poder que é no sangue de Jesus. Colocamos no Teu altar as nossas vidas. Pedindo ao Deus perdão. Que Tu possas renovar a nossa comunhão. Preparando-nos, ó Deus, para ouvir a Tua voz. As próximas aulas, elas possam permanecer Como ensino. Que possamos, ó Deus, aprofundar na Tua doutrina. Oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem estar assentados. Música Oração que fazemos, em nome de Jesus. Oração que fazemos, em nome de Jesus. Música 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 Amém. 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 Glória a Jesus nós queremos saudar a todosNo com a Paz do Senhor Jesus. Primeiramente queremos trazer para os irmãos aqui já conversamos lá em Hollandale lá em Pompano mas tem outras igrejas aqui da região nós estamos trazendo um abraço fraternal das igrejas do Brasil do Conselho Presbiteral do Conselho Presbiteria e um abraço especial do Pastor Gideuti estávamos para ir para o aeroporto nos ligou Daniel passa aqui em casa tem umas orientações e uma das orientações foi leva o meu abraço especial para as igrejas da Flórida e outras igrejas também que estão aqui Carolina do Norte ou do Sul e outras estão aqui representadas e sintam abraçados nosso assunto é salvação alguém pode dizer assim eu já sei esse assunto sabe mesmo se alguém chegar para você um supermercado no shopping como é que é que fala? o shopping mall shopping mall no local de trabalho e perguntar para você e perguntar para você o que é salvação? o que é salvação? você sabe explicar? não, salvação é aceitar Jesus salvação é aceitar Jesus será que isso é suficiente? isso é suficiente? muito bem vamos ao texto aqui da palavra de Deus vamos ler em conjunto vamos ler em português eu quero fazer aqui uma observação antes que eu me esqueça isso aqui é um milagre vivo Donald o primeiro pastor dele fui eu aí já é um milagre ele estava fazendo um intercâmbio no Brasil lá em Governador Valadores foi na igreja o Espírito Santo pegou ele cuidado pois precisamos de pegar aqui hoje ele converteu sabe de que ele vivia? eu dei esse testemunho lá em Boston ele reclamou comigo aqui hoje só me deixou na dificuldade pastor porque ele vivia fazendo ele em festa de criança no Brasil eu nem falei que era mágica ele atrapalhou meu testemunho ele fazia mágica ele fazia mágica ele falou que agora ele vai nas inversões da embosta as crianças procuram pastor Donald cadê a mágica? o dono já está liberto das mágicas o Espírito Santo já fez uma mágica no coração dele ele está transformado ele está transformado então dono viu? sua barra está limpa vamos ler queridos leiamos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo graça e paz vos seja multiplicada quem escreveu isso aqui? depois eu vou explicar porque eu estou detalhando quem foi que escreveu e eu vou explicar por que nós mencionamos Peter inspirado pelo Espírito Santo ele diz que a salvação é uma eleição vamos ver outro texto cadê o outro texto? vamos ler portanto irmãos procurai fazer cada vez mais firme a vossa não, está faltando aqui a vossa eleição eleição essa tradução é diferente? hã? mas vamos lá você conferiu Rogério você conferiu os slides Rogério fica nervoso não meu filho tá? vamos lá queridos portanto irmãos procurai fazer cada vez mais firme a vossa eleição a vossa vocação ele tem que tirar aqui porque fazendo isto não propensar isso você corrige aí passa o outro a de Efésio cadê? tem que tirar aqui como também antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e apreensíveis gente dele encantada quem escreveu aqui? quem escreveu? Paulo Paulo então Pedro diz que a salvação é uma eleição Paulo também diz que a salvação é uma eleição pode voltar o painel o painel aquele painel isso então queridos aqui está o que a gente chama um mapa salvação então Paulo diz que a salvação é uma eleição Pedro diz que a salvação é uma eleição quem elege o homem para a salvação? quem é que elege o homem para a salvação? volta o texto lá vamos voltar para o texto não primeiro texto querido isso eleitos segundo a presciência de Deus quem elege o homem? Deus Pai o que é a eleição? a Bíblia responde o que é a eleição faça outro texto vamos voltar no texto isso o que é a eleição? portanto irmãos procurai fazer cada vez mais firme a vossa eleição e vocação então a eleição é uma vocação uma vocação para quê? o homem é vocacionado para quê? ele é vocacionado para ter fé no original meus irmãos essa expressão vocação no original grego ela tem um sentido muito profundo essa expressão vocação no original grego é convite divino para abraçar a salvação então a eleição é uma vocação para abraçar o convite de Deus para a salvação como é que Deus elege pastor o homem? como é que Deus te elegeu minha irmã? como é que ele me elegeu? como é que ele elegeu Pedro? como ele elegeu Paulo? volta lá o primeiro texto querido a Bíblia responde eleitos segundo a o que irmãos? pré-ciência o que é pré-ciência? o que é pré-ciência? a palavra ciência significa conhecimento então pré-ciência é pré-conhecimento antes que o homem tome conhecimento então meus amados na eleição preste atenção tudo com relação a salvação não há não há nenhuma participação do homem a não ser quando ele tem consciência do chamado que eu vou chegar lá então a eleição é uma vocação para ter fé o homem é vocacionado para abraçar o convite de Deus para a salvação e Deus elege o homem segundo a pré-ciência dele o pré-conhecimento antes que o homem tome conhecimento sem a participação do homem Deus o elege para a salvação onde está isso na Bíblia pastor? vamos mostrar aqui para os irmãos Jeremias vamos ler o que eu estou falando agora na aula qual é o tema que eu estou falando agora? pré-ciência a aula de salvação mas o tema que eu estou abordando agora é a pré-ciência de Deus antes que o homem tome conhecimento sem a participação do homem Deus o elege para a salvação vamos aqui o exemplo de Jeremias vamos ler leiamos Deus falando com o profeta leiamos antes 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 que te formasse no ventre antes que eu que você meu irmão que Jeremias fosse formado no ventre e no eterno ele já me conheceu ele já te conheceu meus irmãos isso é um mistério isso é da alçada de Deus isso é da qualidade dele eu pergunto eu pergunto os irmãos Jeremias aqui no ventre materno antes que saísse da madre ele tinha consciência de alguma coisa ele tinha consciência que seria separado para ser profeta não mas a Bíblia diz que ele já estava eleito para ser profeta que participação Jeremias teve nisso aqui meus irmãos nenhuma participação você da soberania de Deus amei Jacó aborreci Isaú você está de acordo quem não concorda aqui amei a Jacó e aborreci Isaú tem alguém aqui que não concorda com isso não altera nada para Deus não altera nada da soberania dele vamos ao testemunho de Paulo Gálatas olha o que que Paulo fala da experiência dele de salvação eu estava lá no Velho Testamento agora o Novo Testamento vamos ler mas quando a prova e a quem elege o homem não é Jesus não é o Espírito Santo a eleição é do Pai cada pessoa da Trindade tem uma responsabilidade e tem uma função no projeto da salvação quando a prova é a Deus desde o ventre de minha mãe me separou me elegeu me selecionou me vocacionou e me chamou pela sua graça então a eleição faz parte da graça de Deus você merecia a eleição meu irmão eu merecia a eleição então a eleição faz parte da graça de Deus vou perguntar aos irmãos aqui quando Paulo consentiu na morte de Estevão ele tinha consciência disso aqui sim ou não mas não era Paulo não foi Paulo que escreveu isso aqui não foi ou não foi quando ele consentiu na morte de Estevão ele perseguia a igreja era o mesmo Paulo o que aconteceu com ele o mesmo que aconteceu comigo e aconteceu com você antes de receber o chamado ele diz aqui Deus me separou me elegeu e me chamou volta o painel o mapa então meus irmãos a eleição é de Deus a eleição é um ato da soberania de Deus Deus elege o homem para a salvação a eleição é segundo a preciência de Deus agora há um dia na vida do homem na história do homem como aconteceu com Jeremias como aconteceu com Paulo como aconteceu comigo como aconteceu contigo também se é que aconteceu as vezes alguém está aqui mas você ainda não foi chamado você ainda não tem consciência do chamado o chamado é o dia que o Senhor te chama para a salvação a eleição é do pai o chamado é do filho é em Jesus é a salvação de Jesus é a salvação de Jesus em Jesus é a salvação para Jesus fomos eleitos nele antes da fundação do mundo Deus já me enxergava já te enxergava aqui hoje no dia que você foi chamado vou fazer uma pergunta aqui que dia foi o chamado de Paulo está na Bíblia qual foi o dia em pastor Pirajara foi o dia que ele estava no caminho de Damasco Saulo, Saulo por que me persegues quem és tu Senhor eu sou Jesus Nazareno por que o Senhor não falou eu sou Jesus Paulo precisava saber que era Jesus o Nazareno porque Paulo perseguia o Nazareno o de Nazaré eu sou Jesus o Nazareno estou ressuscitado estou vivo sou o Senhor da Glória eu vou te salvar você é vaso escolhido eu sou Jesus o Nazareno eu não sou outro Jesus não Paulo eu sou o Nazareno que você persegue que nasceu e Nazaré ali foi o chamado de Paulo ele foi chamado quando era um varão Jeremias foi chamado quando era criança então meus queridos o chamado ele é diferente na idade nos momentos da vida nas circunstâncias da vida ninguém precisa levantar a mão aqui não mas o chamado é uma experiência marcante Paulo nunca mais esqueceu do dia do chamado dele você se lembra do dia do seu chamado não pastor não me lembro sabe por que você não se lembra que você não foi chamado ainda desculpe minha franqueza mas no dia do chamado o homem nunca mais esquece porque o chamado é uma experiência marcante a pessoa pode até rejeitar o que acontece mas ele fica marcado eu me lembro meus irmãos da experiência de uma mulher de uma mãe e as pessoas glorificam quando eu conto a experiência mas é o tipo de experiência que a gente gosta de contar quando acontece com os outros aquela senhora entrou em uma das nossas igrejas um dia ela já tinha ido em muitas igrejas e quando terminou o culto ela mandou chamar o pastor o pastor veio e ela perguntou para ele assim o senhor é pastor? ele falou assim sou se o senhor é pastor mesmo o senhor vai ter que dar conta do meu filho quando ela falou aquilo o pastor entendeu que a situação dela era difícil e o pastor falou com ela assim olha a senhora não precisa me falar nada eu vou orar pela senhora e eu vou abrir a palavra e o Deus que eu sirvo vai te falar e o pastor orou por ela quando o pastor terminou de orar abriu a palavra e o texto que o senhor deu foi o seguinte lá em Jó o senhor deu o senhor tirou bendito seja o nome do senhor ela começou a chorar ela chorou chorou o pastor não estava entendendo nada ela se recompôs e falou com ele eu perdi meu filho o único que eu tinha a prefeitura estava fazendo um serviço na rua uma rede de esgoto havia umas manilhas 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 de cimento decide aí qual que é a palavra certa você tem certeza amém e o garotinho entrou dentro da manilha criança brincando a manilha deslocou ela começou a descer a rua bateu na outra manilha um pedaço da manilha veio na cabecinha dele e morreu o senhor deu o senhor tirou bendito seja o nome do senhor a resposta de Deus para ela quando ela cortou a experiência o pastor falou com ela se a senhora entendeu o que Deus lhe falou e o garotinho que tanto a senhora ama em primeiro lugar pertencia a Deus ele está com Deus e um dia se a senhora quiser a senhora poderá revê-lo novamente aquele foi o dia do chamado daquela mulher e ela testemunhou depois eu precisei perder a coisa que eu mais amava na minha vida para encontrar a salvação experiência linda não é meus irmãos muito linda a experiência mas ninguém quer viver essa experiência mas no chamado o homem tem consciência que ele está sendo chamado para a salvação duas coisas acontecem meus irmãos no chamado Paulo podia ter rejeitado não Jesus Nazareno não quero nada contigo não quero saber de salvação eu quero continuar na minha posição eu tenho sucesso eu tenho autoridade eu tenho dinheiro eu sou poliglota eu conheço a América eu conheço o Disney World eu sei o Disney World eu sei que na época não tinha rapaz isso é só uma força de expressão Paulo podia ter rejeitado muitas pessoas rejeitam não querem a salvação e eu pergunto agora se Paulo tivesse rejeitado o chamado quem anulou a eleição Paulo ou Deus Deus não anula a eleição o homem é que anula quando ele rejeita ele anula mas o que interessa para nós é quando o homem aceita Paulo aceitou o chamado o que acontece eleitos segundo a presciência de Deus Pai em em o que irmãos santificação do Espírito então a eleição o aceitar o chamado vem o processo o processo da salvação é em santificação o que é santificação santificação meus irmãos é o seguinte santificação é falar baixinho certo meus irmãos a paz do Senhor Jesus está aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica mas muita gente pensa que santificação é falar baixinho falar baixinho é educado fala baixinho falar alto é mal educado fazer gestos pastor até diz o seguinte quando ele veio para a obra muitas pessoas diziam para ele que santificação as mulheres para estar em santificação elas tinham que ter cabelo comprido roupa comprida língua comprida meus irmãos santificação não é de fora para dentro é de dentro para fora é uma operação do Espírito Santo interior quem tem o governo quem tem o domínio quem é dirigido pelo Espírito Santo é decente é equilibrado é um domínio do Espírito Santo é o Espírito Santo presidindo a sua vida o Espírito Santo está presente aqui neste lugar glória a Deus mas ele está presidindo a sua vida é outra pergunta ele está presidindo a sua vida ele está governando a sua vida ele está dirigindo a sua vida então você está em santificação querem ver um exemplo São Pedro São Pedro não é pecado falar São Pedro não está na Bíblia a guarda romana chegou para prender Jesus São Pedro tinha uma espada ninguém sabe de onde Pedro tinha aquela espada aproximou-se um soldado chamado Mauro para prender Jesus o soldado partiu em direção a Jesus e Pedro partiu em direção a Mauro o encontro de Pedro e Malco Malco sem orelha Malco sem orelha eu pergunto aos irmãos São Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado Pedro era pescador meus irmãos não era treinado com a espada não ele errou Pedro errou Pedro queria cortar o pescoço do guarda meus irmãos não tem certeza disso ele partiu para rachar a cabeça do guarda ele errou a espadada o guarda tirou e ele cortou a orelha ele não era craque na espada não Jesus teve que pegar a orelha de Malco colar no lugar direitinho São Pedro fez isso pastor fez onde estava a santificação da vida dele a santificação dos irmãos na vida dele foi depois que ele encontrou Jesus Pedro tu me amas amo Senhor eu te amo Jesus ele perguntou de novo tu me amas Pedro amo Senhor Pedro tinha negado Jesus três vezes lembra aí Jesus perguntou três vezes na terceira vez ele se entregou porque lá no original Jesus perguntou Pedro tu me amas a resposta no original ele respondeu o seguinte eu gosto de ti gostar é uma coisa meu senhor amar é outra na segunda vez ele respondeu eu gosto de ti na terceira vez ele se entregou Senhor tu sabes todas as coisas tu sabes que eu te neguei tu sabes que eu fraquejei tu sabes que eu me assentei naquela roda dos escarnecedores daquela fogueira eu neguei que eu não te conhecia neguei que eu não te conhecia neguei que a minha conversa minha fala não era igual a tua qualquer coincidência hoje meus irmãos na faculdade nas escolas no local de trabalho com parentes não é mera coincidência infelizmente tem muitos crentes hoje jovens adultos você é crente? não você fala igual crente quem acha? pessoas tem vergonha do evangelho tem vergonha de Jesus vergonha de andar com a Bíblia Pedro também fez isso onde está a santificação na vida dele? tu sabes tudo Senhor tu sabes tudo Senhor tu sabes que eu te amo aí ele se entregou quando ele se entregou e se rendeu Pedro apacenta minhas ovelhas até agora você fazia o que você queria Pedro você é impetuoso precipitado mas agora outro vai te conduzir outro vai te dirigir é o Espírito Santo santificação meus irmãos é o Espírito Santo dirigindo a sua vida em santificação do Espírito para obediência então o fruto o resultado da santificação é obediência obediência a revelação ao domínio ao governo do Espírito Santo o homem aceita ou ele rejeita no chamado é que eu saltei e estou voltando no chamado ele aceita ou rejeita como se chama isso? livre arbítrio livre arbítrio é a capacidade que Deus deu ao homem de ser árbitro de ser juiz de si mesmo que Deus quando cria o homem ele cria um ser livre alguém aqui está obrigado a servir ao Senhor você está obrigado a adorá-lo você está obrigado a orar você é obrigado a consultar a palavra você é obrigado a clamar pelo sangue você é obrigado a testemunhar não tudo o que fazemos é por obediência é por gratidão é pela grande salvação para obediência e aspersão aspersão do sangue de Jesus Cristo é o que Pedro diz aqui aspersão do sangue de Jesus Cristo o que era aspersão do sangue o sacerdote molhava no sangue com as mãos no essopo e as pergias e as pergias do povo aquilo significava o seguinte vocês estão purificados estão libertos estão salvos estão na comunhão estão abençoados a aspersão do sangue é a dinâmica da salvação não adiantava o sacerdote só molhar no sangue e ficar parado não adiantava ele tinha que movimentar ele tinha que aspergir isso fala de que? isso fala da dinâmica da salvação a salvação é dinâmica salvação não é estática Jesus falou eu sou o caminho para que serve o caminho? para andar? sim ou não? sim mas você pode entrar no caminho e ficar parado? pode a opção é sua mas você vai chegar ao destino do caminho? não vai chegar mas você vai conhecer quem passa pelo caminho? vai você vai saber os assuntos que estão sendo conversados no caminho? vai você vai ouvir o que está sendo cantado no caminho? vai você vai ouvir o que está sendo pregado no caminho? vai você vai ouvir os dons que estão sendo contados no caminho? vai você vai vir no seminário que está sendo dado no caminho? vai mas você está parado você não anda você não caminha você não progride o Espírito Santo não te governa não te dirige essa salvação é estática essa salvação não é bíblica você não vai chegar ao destino do caminho porque o destino do caminho não é Jerusalém terrena mas é Jerusalém celestial salvação é dinâmica se Jesus falasse eu sou um lugar lugar é estático eu sou um dos caminhos não o caminho o artigo é definido Jesus não é um dos caminhos todos os caminhos levam a Deus mentira engano fé na razão Jesus é o caminho é o único caminho o artigo é definido eu sou a água da vida quantas vezes você bebeu água hoje? você é parente de camelo? como um camelo você é parente de camelo? você é parente de camelo? camelo fica seis meses sem beber água Jesus é a água da vida alma meus irmãos não tem sede de coca cola não tem sede de guaraná não tem sede de novela não tem sede de andar de bicicleta não estou falando isso errado não bike a alma não tem sede isso não a alma tem sede e a alma tem sede do Deus vivo do Deus que fala do Deus que se revela do Deus que vê do Deus que abençoa do Deus que opera eu sou o pão da vida quantas vezes você comeu hoje? quantas vezes vai comer ainda? a alma precisa da água da vida todo dia não pastor para mim eu acho que é só uma vez por semana você acha? eu respeito seu achômetro sua fé na razão porque a Bíblia diz que a alma tem sede todo dia ela precisa da água da vida todo dia a água precisa a alma precisa da água da vida precisa do pão da vida porque que eu estou falando isso meus irmãos? porque eu estou falando isso porque é uma doutrina calvinista eu respeito os calvinistas que estão aqui se é que estão se é que estão aqui calvino era um servo de Deus era um homem de Deus mas o conceito de calvino sobre salvação e tem uma tradição que segue isso é o seguinte uma vez salvo salvo para si aí você pergunta a eles onde está isso na Bíblia? aí eles abrem lá em João capítulo 6 versículo 37 não precisa colocar não aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora verdade está escrito mesmo na Bíblia aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora só tem um detalhe tem mais de 50 textos na Bíblia que mostram que a salvação não é estática tem mais de 50 textos na Bíblia que mostram que a salvação é em santificação e no original esse versículo é o seguinte o verbo vir está no presente contínuo então no original é o seguinte aquele que vem presente e continua vindo contínuo de maneira nenhuma lançarei fora aquele que vem e continua vindo aquele que vem e continua vindo salvação é o homem todo dia indo a Jesus salvação é o homem todo dia bebendo da água da vida é o homem todo dia bebendo do pão da vida outro dia eu imaginei uma reunião entre Calvino Pedro e Paulo Calvino você entendeu o que? você entendeu o que eu falei? eles estão confundindo o rapaz tadinho da dona aí meus irmãos vamos supor Calvino falasse isso com Pedro e com Paulo eu entendo que salvação é um haver salvo salvo para sempre Pedro ia mostrar para ele isso aqui eleitos em santificação do Espírito Calvino a salvação é em santificação é o Espírito Santo dirigindo a vida do homem você está dizendo aí Calvino que o homem então aceita Jesus amanhã ele bate na mulher ele fala uma mentira ele fala um palavrão ele tem um pensamento sujo e ele vai ser salvo a sua mesma Paulo ia falar com ele a mesma coisa me elegeu e me santificou Calvino você é um servo de Deus mas com relação a salvação a salvação é em santificação é o homem todo dia indo a Jesus terminando meus irmãos graça e paz vos sejam multiplicados não é somado não na salvação a salvação a salvação é em santificação a graça é o favor de Deus é a misericórdia de Deus é o perdão de Deus é o amor de Deus é a presença de Deus ela é multiplicada multiplicada eu estava vindo hoje para cá para o seminário meus irmãos eu fiquei pensando nesse texto como é que Deus pode multiplicar a graça dele mas a graça dele é imensurável a graça dele é infinita a graça dele é gloriosa a graça dele é maravilhosa e a Bíblia diz que ele multiplica ainda como é que ele pode multiplicar alguma coisa que é perfeita a graça dele é perfeita a graça dele é perfeita a graça dele é perfeita nós acostumamos com versículos da Bíblia mas quando nós meditamos e sentimos as coisas da Bíblia mas quando nós meditamos e sentimos as coisas da Bíblia o Senhor visita o nosso coração ele visita o nosso coração ele diz eu multiplico ele multiplies aquilo que é imensurável aquilo que é infinito aquilo que foge a vossa razão é eu posso multiplicar isso porque eu sou meu salvador graça e paz a paz que o mundo não tem a paz que o álcool não tem a paz que a sumaça não tem a paz que o comprimido não tem a paz que o rock não tem a paz que a América não tem a paz que o dólar não tem a paz de Deus ela é multiplicada ela é multiplicada não estamos isentos das dores não estamos isentos das lutas não estamos isentos das lágrimas não estamos isentos das lágrimas não estamos isentos das lágrimas Eu não mereci estar aqui. Você não mereci estar aqui. Nós não fizemos nada pela salvação. Tudo o que fizemos hoje. Não vai alterar a salvação. Tudo com relação a salvação. Ele já fez por nós. Ele já fez por nós. Ele já fez por nós. Graça e paz. Ou seja, multiplicar. Salvação. Não é um projeto religioso. Vou repetir. Salvação. Não é. Um projeto. Religioso. Salvação. É uma forma de vida. É uma forma de vida. Um projeto de vida. É um projeto de vida. Há muitas formas de vida. Tem gente que prefere ser hippie. Uma forma de vida. Hã? É. Hippie. Outros preferem ser ateus. Others want to be atheist. Outros preferem ser roqueiros. Others want to be rockers. Outros preferem ser doleiros. Others want to be... Outros preferem ser trans. Trans. Every... Trans. Outros preferem ser crentes frios. Outros preferem ser murmuradores. Outros preferem ser murmuradores. Mas há uma igreja. Que aceitou. Nem todos aceitaram, meus irmãos. Infelizmente. Infelizmente. Mas há uma igreja que aceitou. Um projeto de vida. Uma forma de vida. Chamada salvação. Você é salvo em Jesus. Você é salvo para Ele. Você é salvo nele. Existe uma forma de vida. Existe uma forma de vida. E nesta forma de vida. Não é a sua razão que te governa. É o Espírito Santo que te governa. É o Espírito Santo que te governa. Existe uma coroa. Existe um galardão. Existe um céu. O céu não é dos religiosos. O céu é dos salvos. O céu é para quem aceitou. É essa forma de vida. Chamada salvação. Vamos colocar de pé. Vamos falar com a Bíblia, Senhor. 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 Amém. 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 Um dia olhou pra mim Sem querer nada em troca Canta-te amor em Deus O meu Senhor Vida é certa em Deus Meu Salvador Abenço a dor Deus te faz Conservador Meu Rei e Senhor Quem se fez Morreu em meu lugar Meu reto Minha esperança Minha esperança é Entender que o meu Jesus Um dia olhou pra mim Um dia olhou pra mim Sem querer nada em troca Canta-te amor em Deus O meu Senhor O meu Senhor Vida é certo em Deus Meu Salvador Deus te faz Deus te faz Conservador Deus te faz Deus te faz Conservador Minha esperança Minha esperança é 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 Meu Deus, Senhor Abençador, Deus de paz Consolador, meu Rei e Senhor Abençador, Deus de paz Meu Rei de dor Minha esperança Minha esperança é O Rei do Universo O Teu meu caminho O meu Deus eu sou Glória a Deus Meus irmãos Ninguém precisa de elogios Por ter recebido a salvação Estava conversando hoje com o Donald ali no café Lembrando a origem O dia que ele foi chamado A salvação Ele falou um negócio comigo assim Estou Daniel Fiquei pensando Onde eu estaria Se aquela vizinha Não me chamasse Era o mês dos vizinhos E a vizinha dele Convidou Vamos na igreja Ela falou Os irmãos Os irmãos querem que a obra cresça aqui na América Querem mesmo Fale Fale A menina é uma escrava A menina A menina era uma escrava Ela era uma escrava Namã era herói de guerra Mas ela falou Asse o meu Senhor Fosse diante do profeta Ele seria restaurado Ela falou Ela era uma escrava Ela não tinha direito de falar Ela não tinha direito de falar Ela não tinha direito de falar Mas ela falou E Deus operou Quando Jesus inicia o ministério dele Ele não chegou para Pedro e João Ele tinha uma visão com você Pedro, você vai ser um apóstolo Vinde após mim Ele falou Ele falou Ele falou Ele convidou E quem ouviu A conviver Fale 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 O que o Espírito Santo opera Mas fale Mas fale Glória a Jesus Meus irmãos da Pai do Senhor O Senhor revelou que Nesta tarde Havia aqui um homem Que estava batalhando um vício A tal forma A tal forma que esse homem Ele era um prisioneiro Desse próprio vício E esse vício tem distanciado Esse homem do projeto Que o Senhor tinha para ele Mas hoje o Senhor faz um convite A esse homem Para deixar esse vício E tomar posse Desse projeto Pois a medida que ele atendia Este chamado Hoje o Senhor estaria operando Na vida dele Uma libertação Louvado seja No nome do Senhor Glória a Deus O Senhor mostrava numa visão Uma mulher Que uma luz incendia sobre ela Mas por muitas vezes Ela corria e se escondia dessa luz Porque ela pensava o seguinte Eu não tenho tempo Para fazer As mesmas coisas que esse povo Que anda nessa luz faz Não tenho tempo De estar na igreja todos os dias Não tenho tempo Para orar Eu não tenho tempo Para orar Mas nessa aula Essa luz incendia sobre ela Mais uma vez Mas dessa vez Ela não resistia a essa luz Ela não podia resistir a essa luz E quando essa luz Ela entrava nessa luz E quando essa luz Ela entrava nessa luz Essa luz transformava essa mulher Imediatamente E ela escutava uma voz Que dizia daquela luz E ela escutava uma voz E ela escutava uma voz Que dizia o seguinte Eu conheço o seu lar Eu sei que o seu lar Essa luz está em trevas Eu sei que o seu lar Essa luz vai brilhar no seu lar Senhor Deus, te louvamos e bem dizemos como escaparemos nós se não atentarmos prestarmos atenção dar valor e ter gratidão por esta tão grande salvação bendito seja o teu nome Senhor por esta benção gloriosa que não merecemos mas pela graça somos salvos bendito glorificado exaltado e louvado seja o teu santo nome em nome de Jesus amém pode eu sentar e vamos amém amém Amém. 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 Algo para a última aula. Se aqueles irmãos quiserem permanecer no Templo. Para ficar em oração durante a assistência. Podem ficar. Mas se você não precisa conversar com alguém, espere lá fora. em quatro horas será servido o café a paz do Senhor o grupo vai estar meia voz cantando loucores aqueles que quiserem podem vir à frente os pastores vão assistir dois a dois vamos lá pegar nossa sala vamos já vamos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá